Eu peço os abençoados de Deus, que são vocês, só lá atrás, tá bem? Porque quem fica pra limpar depois, ele cabe aqui na frente, posso contar com vocês que ficam lá atrás, comendo lá atrás? Quem estiver aqui, eu posso falar assim, gente, o burro tá comendo aqui na frente, olha que peito! Agora, temos duas competições aqui, a primeira é quem tá vestido, com a roupa mais calda, tá bem? E depois que a gente encerrar, a gente vai liberar o touro pra quem quiser ir brincando. Aí depois do tempo, a gente vai fazer a disputa de quem fica mais no touro. Deu pra entender? Vamos acabar o curso, liberar a comida pro touro pra quem quiser ir brincando. Depois a gente vai parar, e só os grandes pra gente, as crianças vão fazer uma disputa não, porque vai ser rápido o touro, amém? Porque não vai ser, 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 não vai ser. Aí vai ser rápido. Então, só a gente mais velha e como que tem bem que ficar. Se o criança quiser ir, o pai já se juntei um lá, que ele tá responsável por viver, o pai tá sabendo, esse que eu vou deixar. Amém? Glória a Deus! Eu sou pra gente grande, a disputa, mas brincar, pode brincar, as crianças. Tem prêmio? Tem, a relação ia chegar nessa parte agora, obrigado pela lembrete. O prêmio vai ser alguma coisa com mais cinquenta reais. Ó! Amém? Porque se eu falar o que tem dentro da caixa, fica sem graça, entendeu? Tem uma caixa com algumas coisas títicas e outras coisas não títicas, mais cinquenta reais. Glória a Deus! É sabentura. Aí vai ter a disputa de quem tá mais, mais beca, vai ser só a caixa, com alguma coisa dentro. Deu pra entender? Glória a Deus! Vocês são bons de vender, gente, isso aí. Lembrando de fazer a fila, comer lá atrás, e assim que a gente liberar, vai liberar o todo o pecado, né? Comer, não se eu comer. Aí a criança vai faltar. Vocês viram, não? Não, vai de uma. É. Vendinha? Ah! Tem uma vendinha ali. Amém? Tá bebendo maçã do arroz, um correio negativo. Você que tá namorando, ou você que tá... Não, por favor, eu não sei assim. Entendeu? Tem um correio negativo, então a massa tá novo. Tem os doces, aí eu não sei os doces que tem, e tem o milho verde. Milho verde. Milho verde. Então, a gente vai ser despedido. Se despedido, sim, só pra encerrar um curto, tá? Mais a aula. O seu falado correu elegante. Amém? Glória a Deus! Vamos dar silêncio, então, pra gente orar. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado. Mais oportunidade de ter nos dado aqui na tua casa. Deus, obrigado pela palavra do pastor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por ter falado conosco nessa noite. Vem te pedir, que o Senhor abençoe. E a vida de cada um que tá aqui, Pai, que a gente venha sair daqui melhor no que a gente entrou. Que essa semente que foi plantada em nossos corações, Pai, venha crescer, germinar e multiplicar pra tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora, a gente está nos despedindo, que o Senhor continue abençoando nossa festa, que o Senhor esteja no meio de nós, que nenhum acidente, nada de ruim, venha a acontecer, Pai, que o Senhor continue nos enchendo de alegria, nos enchendo de prazer, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor sempre esteja forte em nosso meio, Pai, que, com amor de Deus, a graça, com a sua sabedoria, Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com essa igreja de Orquita e com todo o povo de Deus, reunido na paz do que quer e que haja paz em Israel, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos pra acertar. Quem vai participar do negócio de vestido? Desfile do Festatau. Tem três pessoas já. Foi o Beto Paulo, amém. Gente que não escolheria a igreja, para as suas salas de palmas abençoadas. Você que... O que é esse Natal, gente? E se com o seu jeito de ser, com a sua roupa, quiser participar, é só ouvir para os contatos, a gente vai começar a organizar. O que é isso? O que é isso? Vamos fechar, vamos fechar. O que é que você me colocou isso? Carlos de feijão, o que é que... E o outro, né? Vai chegar lá. É que ele é caro de feijão, esse aqui é caro de mandioca. O que é que o Carlos falou lá? Pegar? A mão da velha. O que é que ele é caro de feijão? A 2ª. O que é que ele é caro de feijão? Com chaveirinha azul Tá bem? Alguém achou uma chave ali? Com chaveirinha azul Ninguém achou não? Obrigado Tava chorando você, tá? Colo Oi, Gabela Vai estreia lá pra gente filmar? Não é de fora? Tava chorando você E East E East Vai para a fila, Isabela Vai, mãe Vai Aqui, ó Aqui fez o sábio Tá, Isabela? Eu não quero ir embora, mãe Não vou, não vou Fala, aperta a limpa do lado Fala, aperta a limpa do lado Eu não vou ir embora Fala, fala, fala Fala, fala 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 Você paga a minha conta Eu trai a conta da Luana que eu Que eu vou ir embora Vem, vem, vem Tô esperando, tô esperando Gabela Gabela Ei, ei, ei Ei, ei Tô esperando lá no boi Vou ir embora Ei Tá, gente Lá Tá Tá, mãe Tá, mãe Tá, mãe Tá Quer ir embora É, leve lá A gente pode sentar também 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 A gente pode sentar também